Fala rapaziada, no vídeo de hoje eu vou te mostrar os melhores alimentos para conseguir construir músculos mais rápido. 98% dos fisiculturistas utilizam diariamente em suas dietas para ganho de massa muscular, então preste bastante atenção em cada detalhe desse vídeo, porque ele pode fazer total diferença na sua hipertrofia. Sem mais delongas. A atividade física é essencial se você deseja que seus músculos cresçam e se desenvolvam, contudo, para isso é também preciso ter uma alimentação para ganhar massa muscular. Para começar, é necessário desafiar seu corpo através da atividade física. No entanto, sem o suporte nutricional adequado, o seu progresso será interrompido. Alimentos ricos em proteínas são muito importantes para ganhar massa muscular, mas os carboidratos e certos tipos de gordura também são nutrientes necessários para que esse processo aconteça. Se seu objetivo é ganhar massa muscular magra, concentre-se em exercitar-se regularmente e ingerir mais calorias todos os dias com alimentos que fortaleçam seus músculos. Neste conteúdo, traremos informações sobre 10 tipos de alimentos, a fim de compor uma alimentação para ganhar massa muscular. Confesso que o último é meu favorito. Mas antes de eu passar este conteúdo para vocês, já vai socando o like logo abaixo, e já se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Assim você vai sempre receber as melhores dicas para ficar shapeado. Lembrando que tem vídeos novos quase todos os dias aqui no canal. E já comente aqui abaixo que tipo de tema vocês querem que eu traga para o canal. Eu irei responder todos os comentários. Sem mais delongas. Alimento 1. Atum. Além de possuir 20 gramas de proteína por porção de 85 gramas, o atum contém grandes quantidades de vitamina A, várias vitaminas do complexo B, incluindo B12, B3 e B6. Esses nutrientes são importantes para otimizar a saúde, a energia e o desempenho do exercício. Além disso, o atum fornece grandes quantidades de ácidos graxos ômega 3, que podem apoiar a saúde muscular. Alimento 2. Peito de peru. Uma porção de 85 gramas de peito de peru contém cerca de 25 gramas de proteína, e quase nenhuma gordura ou carboidratos. Além disso, também é uma boa fonte da vitamina B3, miacina, auxiliando o processo da ingestão de gorduras e carboidratos em seu corpo. Ter níveis ideais de vitaminas do complexo B pode ajudá-lo a ganhar massa muscular ao longo do tempo, ajudando também na capacidade do corpo de se exercitar. Alimento 3. Amendoim. O amendoim contém uma mistura de proteínas, gorduras e carboidratos. Uma porção de meia xícara contém 17 gramas de proteína, 16 gramas de carboidratos e grandes quantidades de gordura não saturada. Eles também contém quantidades maiores do aminoácido leucina, do que muitos outros produtos vegetais. Cada porção de meia xícara de amendoim contém cerca de 425 calorias. Portanto, se você estiver com dificuldades para obter calorias suficientes para aumentar seu ganho muscular, comer amendoim pode ser uma boa maneira de obter algumas calorias e nutrientes extras. Alimento 4. Peito de frango. Há uma boa razão pela qual o peito de frango ser considerado como um produto essencial para compor alimentação para ganhar massa muscular. Eles são compostos com muita proteína, com cada porção de 85 gramas contendo cerca de 26 gramas de proteína, e de alta qualidade. Essa parte magra do frango, também contém quantidades generosas das vitaminas B3, niacina, e B6, que podem ser particularmente importantes se você estiver realizando exercício físico. Estas vitaminas ajudam seu corpo a funcionar corretamente durante a atividade física e o exercício necessário para obter o ganho muscular ideal. Além disso, algumas pesquisas mostraram que dietas com mais proteínas, e que contém frango, podem ajudar no processo de perda de gordura. Alimento 5. Soja. Meia xícara, 86 gramas, de soja cozida contém 14 gramas de proteína, gorduras insaturadas saudáveis e várias vitaminas e minerais. A soja é uma fonte particularmente boa de vitamina K, ferro e fósforo. O ferro é usado para armazenar e transportar oxigênio no sangue, e também nos músculos, além de também ajudar numa possível deficiência do nutriente, que pode prejudicar diversas funções do corpo. Mulheres jovens podem estar particularmente em risco de deficiência de ferro alimento devido à perda de sangue durante a menstruação. Por isso, é interessante que adicione a soja como um alimento em seu plano alimentar cotidiano. Alimento 6. Grão-de-bico. O grão-de-bico é uma excelente fonte de carboidratos e proteínas. Cada porção de uma xícara, contém cerca de 12 gramas de proteína e 50 gramas de carboidratos, incluindo também 10 gramas de fibra. Como em muitos outros tipos de grão, a proteína no grão-de-bico é considerada de qualidade inferior, se comparado às fontes animais. No entanto, ainda pode fazer parte de uma dieta equilibrada de construção para ganhar massa muscular. Alimento 7. Ovos. Os ovos contêm proteínas de alta qualidade, gorduras saudáveis e outros nutrientes importantes, como vitaminas do complexo B e colina. As proteínas são compostas de aminoácidos, e os ovos contêm grandes quantidades do aminoácido leucina, que é particularmente importante para o ganho muscular. Além disso, as vitaminas B são extremamente importantes para uma variedade de processos em seu corpo, incluindo a produção de energia. Alimento 8. Carne magra. A carne magra bovina, como colchão mole, filé mignon e muitas outras, é composta por proteínas de alta qualidade, vitaminas do complexo B, minerais e creatina. O consumo de carne vermelha magra pode aumentar a quantidade de massa magra, se feita com o treinamento de levantar pesos. No entanto, é preciso ter cuidado, pois mesmo quando você está tentando ganhar músculos, a melhor coisa a se fazer é escolher o corte de carne que não seja muito calórica. Sendo assim, antes de ir ao açougue, procure os cortes de carne magra que contenham menos gorduras. Alimento 9. Feijão. Muitas variedades diferentes de feijão podem fazer parte de uma alimentação para ganhar massa muscular magra. Variedades populares, como feijão preto, contém cerca de 15 gramas de proteína por xícara, cerca de 172 gramas, se for cozido. Além disso, são excelentes fontes de fibras e vitaminas do complexo B, e serem ricos em outros nutrientes como magnésio, fósforo e ferro. Por essas razões, o feijão é uma boa fonte de proteína vegetal para adicionar a sua alimentação para ganhar massa muscular. Além disso, eles podem ter um papel importante na prevenção de doenças e saúde a longo prazo. Alimento 10. Queijo cottage. Uma xícara, 226 gramas, de queijo cottage com baixo teor de gordura contém 28 gramas de proteína, incluindo uma dose vigorosa do importante aminoácido leucina, que é responsável e auxiliador da construção muscular. Como outros produtos lácteos, o queijo cottage pode ser comprado com diferentes índices de gordura. Versões com alto teor de gordura, como o queijo cottage cremoso, fornecem mais calorias. Logo, a escolha do melhor tipo de queijo cottage para o seu caso depende de quantas calorias você deseja adicionar à sua alimentação para ganhar massa muscular. Independentemente do tipo escolhido, é um ótimo alimento para a construção de massa muscular. Inúmeros alimentos podem ajudá-lo a ganhar massa muscular. Muitos deles são repletos de proteínas, e permitem que seus músculos se recuperem e cresçam após atividade física. No entanto, também é importante consumir carboidratos e gorduras para fornecer um combustível extra para os exercícios. Além disso, muitos dos alimentos desta lista contém as vitaminas e minerais que seu corpo precisa para funcionar melhor, independente do seu objetivo. Para atingir seu objetivo de ganhar massa muscular, concentre-se em se exercitar regularmente e ingerir mais calorias por dia com alimentos nutritivos. Dica bônus. Na minha opinião essa dica é uma das mais incríveis do vídeo. É um método totalmente natural para melhorar seus ganhos de massa muscular mais rápido, diminuindo a gordura no corpo e aumentando a força nos treinos. Com o método hipertrofiando, você vai conseguir ter uma musculatura mais definida e finalmente ter o corpo dos sonhos, seguindo o passo a passo do método. Você pode ganhar até 6 quilos de massa em 28 dias. Você precisa conhecer o método hipertrofiando. Se caso você ainda não conheça o método hipertrofiando, e agora gostaria de saber mais sobre o método, eu irei te ajudar. Eu vou deixar para você, aqui abaixo deste vídeo no primeiro link da descrição, e no primeiro comentário fixado, o link onde você encontra o método hipertrofiando. Basta você clicar no link que está aqui abaixo do vídeo, e você irá ficar por dentro de todos os resultados que o hipertrofiando, pode trazer para sua vida. Não esqueça de deixar seu like no vídeo, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, assim você vai sempre receber as melhores dicas para ficar shapeado. Lembrando que tem vídeos novos quase todos os dias aqui no canal, não esqueça de comentar que tipo de tema vocês querem que eu traga para o canal. Então rapaziada, o vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Tô curtindo demais a presença de vocês no meu canal, até a próxima, tamo junto marombada!